Foi apreendida em Itajubá. Uma mulher foi detida. Uai, por quê? Põe no ar. Durante a operação policial na BR-459 em Itajubá, os militares viram uma moto ostentando placa no formato Mercosul. A mulher de 53 anos contou para a polícia que a placa foi adquirida pela internet. Segundo os militares, a moto não tem registro no Detran e, ao consultarem o sistema, foi verificado que a placa colada na moto é de um carro com registro em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ainda segundo a polícia, a moto com placa irregular foi flagrada em radares em Itajubá e pode ter risco do carro cadastrado no Detran receber multas.